Estou indo embora Não chora e não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você é quem destruiu a minha vida Oh, sofrência! Eu não estou na sofrência Azaro deles, né? O nosso escapou E é o que importa Quem pode ir mais, chora mesmo O Vasco caiu Fazer o quê? Não é, Kleber? Está feliz Demorou, né? Sorriso de orelha Orelha, para de envergar Vai um pouquinho mais para lá Aí, agora sim Para de envergar Eu sei que você gosta de mim mesmo Você vai ficar colando também, né, Kleber? Só porque eu estou cheiroso Está de brincadeira Coloca para a gente as imagens de Coxa e Vasco O jogo de ontem disputado no Couto Pereira O jogo que confirmou a presença Coxa Branca Na primeira divisão do ano que vem E o rebaixamento do Vascaíno, Kleber? É, o jogo aconteceu de uma forma difícil para as duas equipes Pelo estado do gramado, né? Acho que o Curitiba jogou o suficiente Para conquistar o ponto que precisava, né? E o Vasco que precisava da vitória e ainda torcer para outros resultados Não foi aquele time que entrou buscando o resultado, né? Acho que o Curitiba foi até melhor Mais determinado na partida E mereceu esse ponto aí Que concretizou a permanência na primeira divisão Comemoração, festa, ontem Hoje é o dia de começar uma nova etapa Você verdadeiramente acha que existe alguma coisa a ser comemorada? Existe algum motivo para se comemorar? Não, se manter na primeira divisão Já foi um grande negócio pelo ano Não vou nem dizer pela campanha Pelo ano, né? Mas comemorar não, né? Peraí, né? Curitiba é muito grande para isso É, não é comemorar É uma questão de projeção agora A comemoração foi ontem Como eu falei, hoje já é projeções, né? Eu vou te pedir permissão para fazer uma substituição Substituir os termos aqui Não foi uma comemoração Foi uma manifestação de alívio, digamos assim Alívio Não foi isso Coloca as imagens aí dos lances polêmicos, por favor Para o Kleber falar a respeito Não ia adiantar nada também se o árbitro tivesse marcado esse pênalti aí Porque foi pênalti Não dá para dizer que não foi, Kleber Você não venha com resenha aqui dizer para mim que isso aí não foi pênalti Aí você vai estar de sacanagem Se fosse o senhor Eu lembro muito bem do senhor jogando futebol Queria ir para cima do árbitro Peitado o juizão Você tinha feito esse carcel ali Foi ou não foi pênalti isso aí? Dá uma olhada Foi nada Ah, você está de brincadeira Ele é um brincalhão mesmo Não foi nada Olha lá, olha lá O que é isso aí? Ele deslocou o neném, cara Aí você rolou do gramado pesado, né? As poças d'água, etc e tal Olha só, a gente separou algumas imagens aí Mas choveu muito, né? Realmente ficou difícil para tocar a bola Para trabalhar alguma jogada, né? É, choveu muito também E aí o lance da expulsão do Jorge Henrique, né? O cara foi lá molhar o Gandula Ele está de brincadeira, né? Ele é um brincalhão, não é não? Ah, eu acho que... Finalzinho da partida também já tinha perdido a cabeça Já sabia que o Vasco estava rebaixado mesmo? Foi um ato indisciplinar, né? Mas eu acho que... Foi muito rígido, acho que o cartão vermelho direto ali, né? Você acha que ele tem o direito de fazer isso aí, então? Olha lá Vai lá e chuta água no Gandula Ele tem o direito de fazer isso, então? O Gandula já estava molhado Ah, você está de brincadeira, Cleber Para O que é isso? Ele não tem o direito de fazer isso aí, não Já pensou se isso é o contrário Bem feito Bem feito para ele A trouxa já pelava Bem feito Caiu, o Vasco caiu, foi expulso A gente vai para um rápido intervalo E já já a gente volta com muito mais aqui Estamos de volta Fica quieto O que você ia falar? Ia sair no ar Fica quieto Paraná Portal Falar que você está de vascaíno hoje Tá bom, para o portal O Campeonato Paranaense de futsal da Série Ouro Também conheceu seu campeão na noite desse domingo O Guarapuava visitou o Moarama Já tinha a vantagem do empate E mesmo assim Venceu com o gol de Márcio e Deivão Que garantiram o tricampeonato Para a equipe do Centro-Oeste A equipe já havia sido campeã em 2010 e 2014 Festa no interior a semana inteira Ela não é, Hassan Queria abraço Isso aí, parabéns aos campeões do futsal Bom, as zoações não param Parabéns para o time de futebol feminino da minha cidade Foi campeão brasileiro Vai Rio Preto, né? Vai Rio Preto Vai Rio Preto, parabéns mesmo Zoação paranista, Kleber Até o Paranaclube no Twitter Resolveu tirar uma onda Para cima dos vascaínos Olha lá Seja bem-vindo Arroba Vasco da Gama O mais novo integrante Da Série B do Campeonato Brasileiro Não é zoação, né? Claro que é uma zoação isso aí Não, mas tem que zoar mesmo Tem que zoar É isso que é verdade Só quero saber agora Se o Eurico Miranda vai para a Sibéria E se o Paulo Coelho vai desfilar nu por aí É só isso que eu quero saber Bom, vamos falar do Atlético agora Que foi a vergonha da rodada para o futebol paranaense O Atlético acabou Levando uma sacola Levando uma paulada do Santos Olha só É brincadeira, não É brincadeira jogar dessa forma E perder do jeito que o Atlético Perdeu, né, Kleber? Isso aí se chama ressaca E aí o goleirão aí, ó O Rodolfo, vou te dizer uma coisa Ele é boa gente É um cara bacana Gente fina Passou por uma situação complicada na vida pessoal É bonzinho, é bonzinho Mas para ser goleiro do Atlético não dá, né? Pô O Santos é muito mais goleiro que ele Ressaca da maré, né? Que brincadeira Quanto mistão do Santos, cara Santos jogando de ressaca De cabeça inchada por ter perdido a Copa do Brasil Colocou o time misto em campo Olha o Rodolfo de novo O que foi fazer ali? E ainda sem o Ricardo Oliveira Aí Crisã, Bruno Pereirinha Sabe? Uma leva de tiriças Olha só Olha o David, olha que beleza Dá uma olhada nisso aí Olha que espetáculo Mas às vezes acontecem essas coisas aí Que se tornam útil E benéfica ao time, né? Porque viu aí na última rodada Tomou de 5 Tem que corrigir muita coisa, né? De úteis Esses aí não tem nada Para o Atlético Essa aqui é a verdade, viu? O Atlético ontem só teve um Digamos assim Um choque de realidade Essa é a realidade do Atlético Essa tiriçada em campo aí E amanhã a gente vai falar mais a respeito Bom, para encerrar o programa hoje Eu vou pedir aqui Pode voltar aqui para a gente Eu vou pedir um clipe de encerramento Para nós falarmos aí De alguma forma Ilustrarmos de alguma forma Estamos rebaixados à segunda divisão Do futebol brasileiro E depois do clipe de encerramento Vocês vão ficar com ele Douglas Santucci E o Band Cidade Primeira edição Valeu Matador Boa semana Tamo junto Estou indo embora Se briga no vida A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor, não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar